Almoço de domingo, com amigos queridos, carne de porco com batata doce e abóbora frita, macarrão. Temos também arroz com piquiá, com arroz com piquiá, olha aí. O macarrão com molho, beijão, beijabalha, calabresa, carne de porco, suco de maracujá, parofa e uma saladinha para acompanhar. E é isso, gente. A vida no sítio começa bem mais cedo. Se inscreve no canal.